É galera, tá chovendo bastante aqui hoje, mas não vai ser por isso que a gente não vai provar uma super novidade pra vocês. Sim galera, a gente vai pegar os três novos picolé da Cacau Show. Mesmo com chuva, mesmo com frio, o importante é a gente provar essas novidades e que eu tenho certeza que vai ser uma delícia. Bom galera, já estamos aqui em casa, a chuva não para né galera? Não para, o dia inteirinho e não tem o que fazer, sorvete não é só dia de calor, pra mim é dia de frio também. Essa é a prova viva, de blusa moletom estamos aqui porque é super novidade né? Isso que importa. E temos uma previsão de chuva pra semana inteira. E não ia resolver. Não ia resolver esperar hoje pra fazer amanhã né? Não. Então tá, nós temos os três sorvetinhos da Cacau Show, conta pra galera quais são esses sabores, porque a Cacau Show quando traz sabor no sorvete é gostoso. É pra arrasar né galera? O primeiro é de torta de maracujá, ele tem 70 gramas e é da linha Dreams. E o outro é o torta de morango, também 70 gramas, eles são iguais, só muda ali o sabor da torta, digamos assim. Sim, o recheio no caso. Isso. E aí o outro aqui que é da Lunay Tunes, que ele tem 40 gramas, ele é um pouquinho diferente. Por dentro dele, ele é chocolate ao leite, por fora chocolate branco com confeitos. Com confeitos. Ele é mais simples do que os outros, só que ele é mais pequeno também. É, o tamanho, a gramatura dele é bem menor né galera. Tipo, o Litorismo é rápido. Sim, até o preço né, se você for ver o preço também é variado. Mas vamos abrir os três, o que você acha? Vamos abrir os três, trazer aqui pra galera, pra gente ver qual deles é o mais gostoso desses lançamentos. Como o Morzi disse, os dois aqui de torta né galera, tanto de morango, quanto torta de maracujá, na minha opinião, vai ser o mais gostoso. Só que o Morzi, torta de morango também, é gostoso os dois. Só que eu nunca comi uma torta de morango. Não tô lembrado não. Torta de morango. Nenhum. Nunca, nunca comi uma torta de morango. Eu só comi tipo assim, aqueles da Nonine, que faz, sabe, tipo, caseiro, esse tipo de coisa. Mas torta de morango eu nunca comi. Tipo, nunca fui numa padaria, tinha lá uma torta de morango, agora torta de maracujá, mousse de maracujá. Isso, torta de limão. Sim, tudo tem. Morango, nunca vi. Nunca nem vi. Nunca vi. E isso que ele tem em tudo né, só que geralmente acho que é bolo de morango né, tipo, não é torta de morango. Já não me apetece muito. Tá bom. Nós temos três preços aqui amor, conta pra galera. Então, o de torta de morango e torta de maracujá R$12,90 e o Looney Tunes R$6,90. R$6,90, então ele é mais barato, ele é quase metade do preço e tem... É a metade da gramatura praticamente. Quase a mesma coisa, então ele ficou... Porque os outros tem 70, ele tem 40, só perde 10 ali. Ele ficou proporcional. Então vamos pro nosso primeiro lançamento da Cacau Show, que é o de torta de maracujá galera. Vamos experimentar, vamos provar. Foi incrível, esse foi incrível. Nossa, é delicioso demais. O sabor de maracujá no sorvete ele fica muito gostoso, parece que você sente mesmo o sabor. Exatamente, e o que é bem legal que dentro do sorvete a massa dele é branca, só que aonde que vem parece uma geleinha ali de maracujá. Aonde traz o sabor, ele fica muito equilibrado. Ele fica equilibrado e o gosto dele não é de semente, realmente ele tem gosto de maracujá mesmo, né? Isso, tipo, sabe aquelas geleias de fruta mesmo? Tem o mesmo gosto. Gostoso. Até porque aqui dentro dele, ó, ele é um picolé sabor torta de maracujá, coberto com chocolate ao leite e biscoito sabor de chocolate. E fora, assim, a gente consegue notar, tipo, uma crocância, que são essas coisinhas aqui que a gente consegue notar, que é tipo um biscoitinho. Uhum, fica muito gostoso. Muito, muito bom. Eu gostei, a consistência dele do meio é gostosa, o sabor de maracujá é presente, um sorvete simplesmente sensacional, galera. Muito, ó, eu vou falar assim, cada vez que vem sorvete, qualquer coisa da Cacau Show, esse dia foi as trufas, daí... Tudo da Cacau Show é gostoso, né? Agora esse daqui é curioso demais. Luney Tunis, o que a gente vai esperar do sorvete de criança, se você for ver? Eu espero o quê? Paladar de criança. Tipo, aquele gostinho, assim, que toda criança gosta. E até por fora, colorido do jeito que ele é, com esses cristalzinhos aqui, né? Esses... Esses confeitinhos, né? Confeitos, amor. Boa, boa. É um confeito mesmo. Isso é um confeito. Esses coloridos por fora, dá um... E esse tamanho dele também, que fica mini, né? Então experimenta, você que é a sorvetífera da casa. Tem o gosto do Chicabon da Kibon. Será? Sim, esse... O chocolate que tem por dentro, né? Que é o creme de chocolate. Hum, é incrível. Nossa, que maravilhoso. Que ele é um chocolate, assim, bem suave, leve. E aí vem o chocolate branco pra dar aquela adoçada. E o crocantezinho dele, desses coloridos, também dá um sabor diferente. Parece aqueles iogurtes de bolinha. Não, nada a ver, irmão. Eu simplesmente achei, assim, uma combinação maravilhosa. Maravilhoso, eu também gostei. Agora, amor, morango. Morango. Morango também é bom. Maracujá é aquela coisa. Ainda tem pessoas que gostam, outras que não. Mas agora, morango. Eu acho impossível uma pessoa não gostar de morango. Já comenta aí embaixo. Já comenta. Se vocês conhecem uma pessoa que não gosta de morango. Eu quero ver vocês comentando muito nesse vídeo. Porque vocês não comentam, galera. Morango, vocês gostam ou não gostam? Eu gosto, mas não gosto quando tem aquela parte branca. Ah, dá arrepio, assim, sabe? É bom quando ele tá inteiro vermelhinho, ele bem gostoso, né? Mas aí que quando tá inteiro vermelho, ele tá podre. É verdade. Na verdade, eu acho que... Geralmente é assim. Aqui na nossa cidade não chega os melhores morangos. Na verdade, eu não sei. Porque eu não sei o olho na internet e os morangos tão bonitos. Mas aqui tem tanto produtor de morango, Mers? Pois é, mas eu não sei. Será que eles mandam pra fora e deixam o refugio aqui? Eu acho. Eu também tô achando isso. Mas isso é assunto pra um outro vídeo lá, quem sabe, no Globo Repórter, né? Verdade. Agora vamos pro de morango aqui, galera. Que é essa massinha de chocolate por fora. Isso. Igualzinho de torta de maracujá. Só que o recheio dentro que vai ser a cereja do bolo, né? Eu também acho que dentro... Exatamente. Eu acho que dentro ele vai ser a mesma coisa. Aquele creminho mais branquinho com uma geléia de morango. Vamos ver. Tava errado sobre esse, Mersi. Agora ficou difícil. Ele não é branquinho que nem o outro. Ele é inteiro rosinha. Nossa, amor. Nossa, tá. Galera, eu notei uma coisa. Os de torta, tanto de maracujá quanto de morango, são mais mole. São. Eles tipo tão derretendo muito mais. Isso. Eles são uma massa de sorvete mais mole. Sabe quando você faz um mousse de morango? Mousse. Então, ele tem esse... Parece com o mesmo sabor e a mesma consistência. Tipo, ele tá meio descongelando, lembrando mousse mesmo. Lembrando mousse. Sabe quando você faz danoninho? Mousse. Eu acho que danoninho não se compara pro que danoninho tem que ser consistente. Mousse antes de ir pra geladeira. Quando tá batido ali, sabe? Ele lembra isso. Até o cheiro dele é forte de morango. E o gosto dele lembra mousse. E até por isso que eu acho que eles deixam essa consistência muito cremosa da linha Dreams, que é as tortas, pra lembrar mesmo uma torta, né, Mersi? Pra lembrar uma torta. Nunca tinha comido uma torta de morango. Foi o sorvete torta de morango. Realmente um sabor maravilhoso com essa casquinha de chocolate por fora. Muito bom. Agora eu quero saber da você, dos três lançamentos de sorvete da Cacau Chão, qual deles você vai escolher o melhor? Torta de morango, torta de maracujá ou luna e tunis? Você fala que é bem difícil, só que eu já vou ser bem certeira. Maracujá eu eliminaria. Porque eu não achei... Apesar que às vezes tem coisas de maracujá que é boa, pra mim tava meio sem graça. E eu vou escolher luna e tunis. Morja, eu vou falar pra você também. Não sei, as crianças têm um paladar que eu adoro, galera. Mas os dois sabores de torta, galera, tá magnífico. Muito bom. Esse daqui só vai levar por causa do recheio de chocolate, na minha opinião. A casquinha dele de chocolate branco é gostosa. Só que tem um detalhe, eu achei gostosa a consistência do chocolate. Que ele é meio amargo, assim, com chocolate branco. Ficou muito bom. Nossa. Ficou muito gostoso. E ele tem gosto tipo de Kinder. Tem gosto. Leite. Isso, ele não é um chocolate forte, nem isso que ele entregou. Dá uma nota pra ele, então, já que esse é o nosso escolhido de hoje. Nota 10, com certeza. Nota 10. Eu também vou dar nota 10. Os sorvetes da Cacau Show são um pouquinho... Não vou falar que é caro. Não é caro, amor. Não é caro. Paga R$12,90, mas não paga R$14 no Magnum, que não vale. Não. Ele não vale o Magnum que come. Eles são muito... Amorzinho. Foi esse o nosso vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, deixa o like, porque é todo dia nesse canal. Porque todo dia, ou meio dia, sai vídeo novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. Valeu.